Ficamos em Orlando por 10 dias no Avanti International Resort. Aconteceram umas coisas muito loucas lá, então se vocês quiserem assistir é só clicar aqui no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Fizemos o check-out do hotel e fomos para Clearwater. Lá também ficamos no hotel que eu vou mostrar na próxima semana pra vocês, tá bom? De tampa voltamos para Orlando. E pra começar uma nova temporada de 10 dias em Orlando, a gente ficou nesse hotel Best Western. E é desse hotel que a gente vai falar hoje. Meu nome é Alvin, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E como vocês já conhecem, a gente vai dividir a análise desse hotel por categorias. O overview do hotel, que é aquele resumão, ambientes e comodidades, staff e limpeza, localização, preço e as minhas considerações finais baseado na experiência que eu tive. Esse hotel é um pouco mais compacto que o Avanti. Tem 4 categorias diferentes de quarto, com acesso gratuito ao Wi-Fi. Ele tem ou teve um selo de Good Neighbor Hotel dado pela própria Disney. E eu fui procurar. Eu vi esse selo no site do TripAdvisor, mas quando eu entrei no site de Neighbor da Disney, eu não encontrei exatamente esse Best Western. A Disney é tão cuidadosa que todos os hotéis que tem ali no seu entorno, que são próximos aos parques, ao complexo Disney, passam por uma análise de vários requisitos. É quase que um selo assim meio de garantia da Disney, sabe? É como se a Disney estivesse falando, olha esse hotel aqui, ele é bom o suficiente, pode confiar na gente. Ele foi premiado agora em 2022 com o Traveler's Choice, que é uma premiação baseada em análises de viajantes do mundo todo e você consegue ver isso lá no site do TripAdvisor. Não é um hotel que tem uma guarita pra você entrar com o carro no estacionamento. Ele realmente é aberto a qualquer pessoa que precisar ou que quiser entrar. Agora é a hora da nossa segunda categoria, que é Ambiente e Comodidades. A recepção, ela é coberta, então é bom em dias de chuva pra carregar ou descarregar as malas do carro. Eu achei que a recepção tem muito cara de casa, sabe? Super aconchegante, silenciosa, super bem climatizada. E nesse balcão tem um serviço de concert, que você pode comprar um ingresso de parque, que você pode pedir uma informação, você pode pegar o mapa da cidade, você pode pedir pra chamar um táxi pra você. Olha que legal. Vou pegar isso aqui. Olha que bacanudo. Um guide map. Eu amo o mapa, o Renato ama o mapa. A gente gosta, não sei porquê, mas a gente gosta. Reparem nesse totem. Eles defendem fortemente o uso de álcool em gel, distanciamento, limpeza constante nas áreas públicas do hotel. Eles também têm uma espécie de mini-dele ali pra você comprar um salgadinho, um refrigerante, um suco, um chá, em caso de necessidade. Na recepção tem também uma balança pra você pesar as malas antes de ir pro aeroporto e um caixa eletrônico pra sacar dinheiro. E ali no fundo, um computador com uma impressora, caso você precise imprimir um ingresso de parque ou algum documento. Eles têm um bolsão de estacionamento gratuito que você chega e para onde você quiser. E logo no check-in eles te dão esse parking permit, pra você conseguir identificar seu carro e ficar estacionado sem problema nenhum durante todos os dias e todas as noites de hospedagem. Por ali, ó, a gente entra na recepção e por aqui a gente também pode sair pro estacionamento. Tudo depende de onde você estacionou o carro. E como a maioria dos hotéis em Orlando, também tem uma área de piscina. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Ó, era da piscina. Uma piscina não é muito grande não, viu? Eu nunca vi ninguém aqui na piscina. É que tem feito frio esses dias, né? Hoje que começa a esquentar de novo. Vocês sabem que eu adoro tomar café da manhã em vários restaurantes diferentes pra conhecer e pra emergir mesmo assim na cultura do lugar onde a gente viaja. Mas esse hotel tem café da manhã e confesso que foi ótimo pra gente. Ó, saindo do quarto tem a vista da piscina, as mesinhas e ali naquela porta preta é o café da manhã. E a gente vai pelo elevador, sai da recepção e vira à esquerda. E aí já chegam no café. Uma máquina de suco aqui. E aí tem as copinhas. Sucrídeos. Potinho pra pegar sucrídeos. Aí tem o leitinho. Que eu derrubei tudo aqui ontem, mas eu limpei. Aqui tem iogurte fresco. Ele é bem consistente, bem gostoso. E as máquinas de... Pra eu tostar o pãozinho, né? Você pega o pãozinho aqui, ó. E aí tem esses docinhos aqui em cima. Aqui tem as máquinas de waffle. Nossa, eu nem tostou um pobrezinho ali. É de Mickey, ó. Que bonitinho. Você pega um copinho aqui. Aí nessa máquina aqui você enche seu copinho. E coloca aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como faz. A gente enche o copinho de massinha. Quem não tem? Põe na máquina. Você pode fazer quantos você quiser, viu? A gente geralmente faz 2,5, né? Fecha a máquina. Precisa girar a máquina. E aí ele começa a apontar o timer. E aí você vem buscar depois de 2,27. Fica aqui, tá vendo? Passando. E ali tem a caldinha. Aqui, ó. Frutinha. Hoje tem maçã. Às vezes é banana. E tem frios alguns dias. Aqui tem aveia. Pra você poder colocar no seu iogurte, ó. Geleia. Manteiguinha. Aqui tem sempre os condimentos dos talheres. Ou igual de parque. Que a gente gira. Puxa aqui a maçaneta aí. Essa alavanquinha aí cai aqui pratinho. Aqui tem água saborizada, ó. Ela saborizada no micro-ondas. Se precisa de alguma coisa. Guardanapo. Aqui tem turkey e porco. Ó. De peru e de porco. Vizinha. Pratinho, guardanapo. E aqui é ovos. E batata. Um café da manhã bem completinho, né? E aí você vem, pega sua mamãezinha, senta e felicidade. No final do corredor aqui tem a máquina de café, tá vendo? Aí tem o descafeinado e o café normal. Aí você pega aqui um copinho. Tem o mexedor, se você quiser. É misturar açúcar. Misturar esse cream aqui, ó. Açúcar, esse cream. Você não lembra desse leitinho? Faz uma mágica no café. Você põe um copinho desse aqui e vira um café com leite gigante. O que é isso aqui? Ah, tem chá também. Eu não tinha nem visto o chá. Ó. Chá, chá, chá. Adoçante e açúcar, ó. Geralmente esses coloridinhos são adoçantes, ó. Tá até escrito, ó. Sweetener. Tá vendo? Zero calorias, sweetener. Esse sweetener é adoçante. Aí tem duas marcas aí, dois tipos. Não, é a mesma marca. Deve ser dois tipos. E o açúcar branco. Não tem açúcar mascavo. Geralmente eles usam muito, mas aqui não tem. É isso. Aí, ó. O salão de café da manhã. E ali estão as coisinhas. E aqui, ó. Pegamos. Ó, vinho. Oi, foi o domingo. Caldinha, leitinho. Vai colocar no trí, suco de maçã. Nós ficamos no terceiro andar. E graças a Deus, esse hotel tem elevador. A gente sempre olha isso antes de fechar o hotel em Orlando. Pelo peso que é carregar um monte de mala, né? Oi. A gente acabou de entrar no quarto. Bora fazer esse tour, então? Nossa, eu tô congelando, gente. Tremendo de frio. Vamos lá. Então tem... Ah, é cama full size, né? Não é queen. É queen, hein? É... É cama de casal, né? Eu acho que é cama de casal pelo tamanho. Olha o tamanho do size que eles falam. Deixa eu ver. É, não é queen, não. É menor que a nossa. A nossa é queen. É... Essa aí é de casal. Isso. Mas é bem grande. É um casal grande. Olha que legal. Tem uma poltronona aqui. A gente já colocou as nossas malas e desligou o ar-condicionado que tava super geladinho. Ah, aquela lampadinha ali, deve acender. Ah, vamos acender ali? Vamos acender. Ah, legal. Olha que claridade. Uau, agora sim, hein? Ó, a gente tem aqui uma mesinha, um telefone, um despertador, uma gavetinha, outra cama. Geralmente, ó, acho que a gente pode dormir nessa, né? Longe do ar-condicionado. É. Aqui a gente tem, ó, a bancadinha aqui com uma geladeira. Nossa, enorme, né? Olha o tamanho dessa geladeira. Olha, que espaçosa. Dessa vez a gente não pode esquecer as bebidas. É, a gente esqueceu no outro hotel lá do Suristay, como chama, lá de Tampa. É. De Clearwater, né? A gente esqueceu aqueles, sabe aqueles energéticos que a gente ganhou na praia? A gente esqueceu do meu geladeiro. Tem micro-ondas também. Legal. Tem gavetinhas aqui. Televisão é boa. Olha que bonito o quadro. É. Uma mesona pra gente fazer maquilagem. Colar nossas desgostiças. Tá iluminado, né? Mais um abajur. É. Nossa, tá ótimo. Acho que é o primeiro quarto iluminado, assim, que a gente pega aqui em Orlando. Por quê? Em Orlando e nos Estados Unidos tudo, viu? Olha, tem um espelho de corpo todo. Urra! Aí sim, hein? Oi. O que que é isso? É um closet? É um closet, ó. Tem cabides. Tá bom que ninguém vai usar, porque a gente normaliza roupas amassadas. Se quiser passar uma roupinha, tem ferro. É. Quem quiser, né? Fica à vontade. Eu normalizo a roupa amassada. Não passa, não. Não passa nem em casa quem dirá nas férias. Olha só. Grandona essa bancada, hein? Dá pra colocar todas as necessárias. Tem também, ó, o produtinho aqui. Amor, mostra aqui. Esse é bonitinho. O que que é isso? Condicionador de shampoo. Secador de cabelo. Aqui, ó, a mesma máquina de todos, né? Dos hotéis. Máquina de café. Ah, porque era... O Suristay não era Best Western? Não, né? Não sei. Era By Best Western? Boa pergunta. Se for, eu vou colocar na legenda. Se não for, eu também vou colocar na legenda aí pra vocês. Ó, açucrinhas, cafés, baldinho de gelo. Por que eles gostam tanto de gelo? De verdade, eles enchem isso aqui nas máquinas do hotel de gelo. E aí, eles... O que que eles fazem com tanto gelo? Eles ficam bebendo muitas coisas, eu acho. Eu acho que eles... Eu acho que fazem isso mesmo. Ah, isso daqui é pra colocar mala, ó. É apoiador de mala. É pequeno, né? Olha esse buraco aqui. É lencinho que tem aqui, ó. Tá vendo? O lencinho. Muito útil. Um buraco. É isso que a gente usa bastante. Limpar maquiagem, limpar escova de dente. Seca, né? Escova de dente. Não é, gente. Toalhinha de rostos. Limpa o ouvido depois do banho. Não, eu uso cotoneta. Não foi isso, não. Não, são astos flexíveis. Aí tem toalhinhas aqui de banho. Olha, aparentemente ele tá bem limpinho, né? Tá bacana. Gostei. É toalha, né, gente? Aquela toalha, aquela banheira da geração, segunda geração, né? Que o Ricardo Molina adora falar, segunda geração. Eu adoro o Ricardo Molina. Ele mostra casas aqui em Orlando. É um youtuber. Sigam ele. Ele é um pente boa. Adoro. E a toalhinha pra variar. Se você deixa a toalhinha pra dentro da banheira, a água não vaza. Se você deixar a toalhinha pra fora da banheira, você inunda o banheiro. Então, deixa sempre pra dentro, que daí não tem erro. Tem um negócio de antiderrapante aqui. E é muito engraçado esse tipo de chuveiro aqui, ó. Você liga, você roda. Aí, conforme você vai rodando, ele vai esquentando. Só que a água sai daqui. Aí você tem que puxar esse pininho aqui pra água sair da ducha. É sempre assim, tá? Os chuveiros, assim, desses hotéis de segunda geração são assim. Os de primeira geração, quer dizer, terceira geração, né? Que são as gerações novas, eu não sei como funciona. Porque a gente, aqui em Orlando, a gente não ficou ainda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse tour. E vamos passar os próximos dez dias aqui. Agora a gente vai falar da staff e da limpeza. Olha, os funcionários que tinham no hotel eram muito, muito gentis. De verdade. O pessoal da cozinha era de uma gentileza, um sorriso no rosto. E o pessoal da recepção também. Eles eram muito gente boa, puxava papo, trocava uma ideia. E esse rapaz da recepção, ele adorava o Brasil. Já conhecia o Rio de Janeiro e tava louco pra voltar. Muito legal. Sobre a limpeza. A recepção, o ambiente ali da piscina, eram sempre bem limpinhos. Eu não notei nada, assim, fora do comum, assim, que a gente já tá acostumado. Qualquer coisa que caía ou derrubava no chão, as meninas da cozinha já limpavam imediatamente. A roupa de cama era bem limpinha, não tinha mancha, não tinha rasgos. A limpeza dos quartos era feita em dias alternados. Um dia, elas trocavam as toalhas, arrumavam as camas e os sapatos. No dia seguinte, elas trocavam as toalhas, arrumavam as camas e os sapatos e faziam uma limpeza do quarto e do banheiro. Mas a limpeza era bem ok. Não era extremamente, impecavelmente limpo. Mas era suficiente praquilo que a gente precisava. Localização. E por mais uma vez, a gente decidiu ficar hospedado na International Drive, que é muito importante ali no condado. É o centro de tudo, basicamente. Tem muitos restaurantes, as avenidas são enormes. Elas têm conexão com muitos pontos importantes da cidade. Tem também o Icon Park, que é um lugar maravilhoso. E o Shake Shack fica nele, então ter esse lugar pertinho do hotel é maravicherry. Dá pra ir a pé a alguns restaurantes, a bares de esportes. Dá pra ir a pé numa baladinha que tem ali do lado pra quem gosta. O povo tá animado aqui, hein? Que legal, é um bar de esportes. Olha as televisões ali mostrando jogos. E aqui, ó, esse Mangos aqui também é animado, viu? Ó, baladinha a noite toda. Tá mó bombando ali de carro, entrando toda hora. E em frente fica aquela pizzaria maravilhosa que eu comi assim. Eu não sei, perdi as contas de quantas vezes eu comi nele. E muito importante, né? 15 minutinhos dos parques da Disney, 15 minutinhos dos parques da Universal Studios. Nem 10 minutinhos do Sea World e dos parques aquáticos também. Tudo muito perto. Agora, bora falar de preços. Mas não se assustem com essa minha cara, tá? Esse dia aí eu tava indo embora do hotel e era muito, muito cedo. Acho que era antes das 6 da manhã. Eu fiz a reserva desse hotel dos dias 12 a 21 de março. E na época que eu pesquisei, o melhor preço foi pelo agoda.com. Deu tudo certo com a reserva. Só queria lembrar que os preços, eles variam de acordo com a época do ano, tá bom? Então, esses preços que eu vou dizer agora é sobre março de 2022. Cada noite me custou 93 dólares e 55 centavos. Que, convertendo pelo valor do dólar de quando eu comprei, dá 493 reais por noite pra nós dois. No momento do check-in, a gente foi cobrado também 14 dólares e 55 centavos por noite de taxa de resort. Isso a gente paga porque tem uma piscina, gente. Não é porque é um resort o hotel, na verdade. É só porque tem uma piscina. Quando a gente fechou o hotel, o café da manhã não estava incluso no preço dessa diária aí que a gente pagou. Mas o funcionário da recepção disse que estava incluso sim. E a gente tomou o café da manhã e acabou que não pagou nada, tá? E embutido nesses 493 reais. Também não debitaram nenhum valor calção como foi no outro hotel. Então agora a gente vai pras considerações finais. Quando a gente chegou, não tinha guarita ali pra estacionar o carro. O que me deixou um pouquinho desconfortável. Mas tudo bem, até aí a maioria dos hotéis são desse jeito, né? Não tem muito o que fazer. Chegando na recepção, estava super tranquilo. Tinha um funcionário só, não tinha segurança ali na porta. Eu gostei muito do jeito que o rapaz tratou a gente. Foi super legal. Quando eu fechei o hotel, eu fechei pelo site do Agoda. Estava escrito que não estava incluso o café da manhã. E a gente, ah, tudo bem, tudo certo. Vai, qualquer coisa, se tiver lá, opção, a gente fecha lá. A gente continua indo pra restaurante, que a gente adora conhecer lugar novo. Então tá tudo certo. O rapaz falou pra gente do valor da taxa de resort. A gente falou ok, pagamos lá a taxa. A gente sempre esperamos pagar taxas extras. Assim, sempre. Aí ele falou assim, olha, o café da manhã já tá incluso. Todos os dias, tal e tal hora da manhã. Aí a gente, não, mas aí a gente até falou, não, mas aqui na nossa reserva tá escrito que não tá incluso. Ele falou, não, tá sim, tá sim incluso. Então assim, tipo, foi um plus, um bônus pra gente muito bom. Porque parar pra pensar, quanto que custa um buffet daquele ali que a gente come à vontade. Muitas opções. Tá assim, se quiser, estiver na preguiça, desce, pega as coisinhas, vai pro quarto, come no quarto, sabe? Ai, Mara. Eu achei ótimo. A gente já tinha ficado 10 outros dias comendo em restaurantes e tudo mais. Eu tô batendo na mesa e a câmera tá assim, ó. Ai, meu Deus. Imagina a comodidade da gente ter o café da manhã ali. Se quiser, desce assim com o roupãozinho. Não tem problema que muita gente faz isso lá. Pijaminha por baixo, pega as coisinhas, leva pro quarto, come no quarto, sabe? Gente, não tem, não tem erro. O hotel não era muito grande, então não tinha muito ali o que, muitas opções, o que fazer. E aí tá tudo certo, porque a gente sai o dia todo, né? Então a gente ficou o dia inteiro fora batendo perna. Pra mim, o mais importante no hotel é ter segurança e ter um quarto limpinho, um banheiro limpinho pra gente voltar, sabe? Cansado do parque, ai, poder tomar um banhinho, lavar os cabelos, secar o cabelo com um bom secador. Que eu não preciso levar, não preciso carregar. Nossa, é Mara. E nesse hotel tinha, tinha secador, tinha os amenities. Se eu pegasse e guardasse assim na necessaire, no dia seguinte tava lá, novos produtinhos de novo. Ótimo. Eu acabei não usando a piscina, mas ela tava sempre bem limpinha. O chão ali da recepção, ali daquela área que fica fora, que eu mostrei pra vocês, ali que tem as mesinhas, perto do café da manhã. E também tava sempre super limpinho. As meninas da cozinha, gente, caía qualquer coisa, elas limpavam correndo. Teve um dia que eu derrubei leite. Gente, que estrago. Eu fiz um estrago de leite. Eu larguei minhas coisas assim, fui correndo, tipo, limpando tudo, tal, não sei o que. Elas ficaram, não, não, não precisa limpar, deixa que eu limpo, deixa que eu limpo. Ué, muito fofas. Nossa, muito fofas. Mas eu acabei limpando tudo. A localização do hotel, assim, gente, não tenho o que falar. A International Drive, pra mim, é o melhor lugar que tem ali pra se hospedar. Aquele hotel, principalmente, porque você pode atravessar a rua da Direto no Longhorn, que eu amo, na frente, gente. Na frente. Tem aquela Uno Pizzaria. Eu amo aquela pizza. Sério, eu acho que de 30 dias, sei lá, 10 dias, com certeza a gente jantou aquela pizza. Porque a gente tava cansada, exausto do parque. E vamos sentar pra comer um negócio, ah, não, pelo amor de Deus. Pedia no site da pizzaria, chegava lá, a pizza já tava pronta. Eles tratavam a gente super bem. Nossa, o atendimento é excelente. Tipo, uma pizza daquela bem grandona, custa 20 dólares. É super em conta, assim. Dá pra uma família ser alimentada. É muito grande, é muito boa. Você vai a pé, é só atravessar realmente, tipo, é colado de porta. Só pra exemplificar como foi, mais ou menos, ali, pra não ficar meio perdido. Peraí que a motoca tá passando. A gente chegou dia 1º de março e a gente ficou 10 dias no Avanti International Resort, que fica ali do lado, colado com o Best Western na International Drive também. Aconteceram umas coisas muito loucas e... Mas tudo bem, eu postei o vídeo. Vou deixar aqui linkado no box de descrição pra vocês assistirem, pra quem não assistiu ainda. De lá, a gente saiu, fez o check-out do hotel depois de 10 dias. Fomos pra Clearwater, ficamos um dia hospedados lá. No dia seguinte, fomos pra Tampa, no Busch Garden. Já tem vídeo do parque também. Eu deixo tudo linkado aí no box de descrição, tudo que eu estiver falando. Os links todos vão estar ali, descritos pra vocês. Só clicar no final desse vídeo, mas não só desse vídeo, né? Voltamos, ficamos 10 dias nesse Best Western. Depois de 10 dias, a gente saiu desse hotel. Precisamos estender a viagem por mais 10 dias, 9 dias. E a gente queria ficar nesse Best Western. A gente queria continuar nesse hotel. Porque o custo-benefício pra gente foi muito bom. O valor da diária foi muito bom pelo nível de hotel. Pela localização, pelos funcionários, uns amores. Pela comodidade ali de tudo. Gente, de verdade, eu amei esse hotel. A limpeza não era 100% do quarto. Não dá pra falar que era. Mas assim, era ok. É muito difícil você achar o hotel com 100% assim. Sabe o jeito de brasileiro de limpar? É difícil, gente. É difícil. Acho que tem que dar uma levada bem assim no hotel, sabe? No nível do hotel. Tudo bem. Tava de acordo com aquilo que a gente precisava. Dava pra tomar o banho tranquilo. Os lençóis não tinham manchas. Os lençóis não eram rasgados. Não tinha nada de errado. Não tinha bad bugs. Nada disso. A gente rezou muito pra chegar nesse hotel. E não ter essas coisas todas. Porque a gente viu muitas avaliações no site do TripAdvisor. Dá medo. Dá um receio. A gente foi no começo do ano. Então tinham poucas avaliações no TripAdvisor desse hotel e de outros hotéis. As que tinham era tipo durante a pandemia e tava um negócio estranho. Umas fotografias com bad bugs. Umas fotografias com baratas. Umas fotografias meio assustadoras. Então a gente foi meio que na cara e na coragem. Sabe aquilo? Mas deu certo. Graças a Deus deu certo. A gente só não ficou nesse hotel porque o preço dobrou. Gente, dobrou. Foi assim. Meu Deus do céu. E aí foi uma pena. Porque a gente queria continuar lá. Tinha um café da manhã. Então o custo-benefício foi muito bom pra gente. Acabou que não ficou. Escolhemos outro hotel. O Rose International. Fica também ali do ladinho. Do lado do McDonald's. Aquele maior McDonald's do mundo. Esse vai ser um dos vídeos que eu vou postar aqui pra vocês. Que eu também filmei nesse hotel. E já adianto. O melhor de todos. Custo-benefício? Talvez. Depende do ponto de vista. Pra mim foi o melhor de todos. Depois eu vou explicar porquê. Mas sim. Eu voltaria pra esse hotel com certeza. Dependendo do preço. A gente decidiu por não voltar na própria viagem que a gente tava. Porque o preço dobrou. Gente, foi pra mais de mil reais a diária. E assim. Mais de mil reais a diária. Eu não acho que esse hotel vale. De verdade. Esse hotel é um hotel ok. Ótima localização. Uma boa limpeza. Mas pra mil reais por dia. Eu não acho que vale. Então assim. Pra esse valor eu não voltaria. Mas pro valor que eu paguei. Com certeza eu voltaria. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado na decisão de escolha de um hotel. Com imagens mais atualizadas. Imagens mais recentes. Eu sei que vocês tem medo de fechar o hotel assim. Meio que no escuro. Eu também tenho. Nossa. E o pavor. Eu sempre entro no site do TripAdvisor. Vejo um monte de comentário. Mas a gente tem que se atentar à data dos comentários. Tinha muito comentário lá antigo. De antes da pandemia. Gente. Orlando não é a mesma coisa. Não é igual antes da pandemia. Eu fui pra Orlando um pouquinho antes de começar a pandemia em 2019. Voltei agora em março. Tá diferente. Tá diferente. Não adianta. Não tem tantos funcionários pra limpar o hotel. Não tem tantos funcionários nos restaurantes. Então as filas estão maiores. Precisa se planejar com um pouquinho de mais calma. Assim. Ter mais tempo no seu dia a dia. Principalmente se você for parar pra comer em restaurantes. Não é a mesma coisa. Procurem avaliações recentes. Tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você. Por favor. Deixe um joinha. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Sua amiga. Com algum familiar que vai pra Orlando. Pra poder também ajudar na viagem deles. Essa viagem é um sonho, né? A gente tem que fazer valer cada centavinho. E eu quero agradecer muito por vocês continuarem aqui comigo. E adivinha o que tem sexta-feira? Magic Kingdom! Beijo vocês lá. Fui!